E mais uma queimada registrada em Nova Friburgo. Dessa vez o foco aconteceu na Via Expressa na manhã desta quarta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 7 horas da manhã. De acordo com o sexto grupamento, o fogo era rasteiro e mais de 10 mil litros de água foram usados para conter as chamas que se alastraram rapidamente pelas montanhas em torno da Via Expressa, principalmente devido aos fortes ventos. No final da tarde, o fogo foi parcialmente controlado, mas a fumaça ainda se espalhava. Entramos em contato com o corpo de bombeiros, que até o fechamento desta edição ainda não havia contabilizado toda a área atingida. E tempo seco, fortes ventos, cenário ideal para atrapalhar o serviço da corporação, e prejudicar o meio ambiente. Lembrando sempre de fazermos a nossa parte e que colocar fogo é crime ambiental passível de reclusão e multa.